A hora do Moção! Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. Ressacol, não deixa ressaca te pegar. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, resenha, é curtir o carnaval, se beber não dirija. Moção! Lá, 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 tu, tu, de novo, o céu está no ar. Ô papá, moé! Chama, 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 chama da grande papá! Colecionando o programa Altamente Marromeno, o programa Primeira de Luxo, o programa de hoje. E tem só o caroço da Seriguela, cê não pode perder. A hora hoje pra você ficar se abrindo igual a cancela de shopping, entendeu? Vai lá no shopping, antes de reclamar daquele videogame caro que cê teve que comprar pro seu filho, se lembra da época que cê comprou pra ele um apito bem baratinho e passou dois meses sem dormir. Peste uma combinação do capeta, é menino pequeno e apito, cê não dorme dentro de casa. E tem o perigo do menino se tornar um juiz de futebol e ser chamado de ladrão. Eu vou lhe dar a hora de com força, a medida é toda. Cláudia, você que ela ficou de falar sobre a primeira vez dela, essa é a primeira vez. Misadualmente, doutor. Alô, é você que é Cláudia? Sou. Opa, Cláudia, arrustendo, é que cê ficou de lidar pra mim e aí não ligou até agora, eu tô lidando pra saber sobre a sua primeira vez. Pode ir falando que eu vou anotando. Primeira vez de quê? Eu não sei não, disseram que você ia dizer assim, falar sobre a sua primeira vez, né? Não, não sei não que é isso. Cê vai falando sobre a sua primeira vez que é pra um trabalho, aí eu vou anotando os detalhes de como foi, entendeu? Mas eu não sei sobre o quê, meu amigo, primeira vez de quê? Ah, cê tá rindo, mas que cê já sabe, eu que não sei. Ah, eu também não sei. Que eu nem sei, eu não tô entendendo nada. Pois é, porque eu disseram que você queria falar sobre a primeira vez, aí eu ia anotando pra passar pro computador. Eu achei que era alguém com sacanagem com a minha cara, sabia? Tu tá com vergonha, tu não quer dizer não, né? Não, que eu não tô entendendo nada, esse negócio de primeira vez. Ah, primeira vez, tu foi urinar em cima do formideiro, aí levou uma ferroada na garupa. E o que você levou na bicha feia sua? Quantas vezes eu... Cê não tem vergonha na cara não ligar pra casa com sacanagem não, bicho irresponsável? Cê não tem vergonha na cara não? Chega, piga. Bicha feia sua. Tchau, uau, 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 mução. Fala, fala mução. Chama na grande papai. Eu falei que agora na confiança, pra ver se pega a alha, não é mais que essa. Eu te lembro, nunca confio em quem toma água e guarda a garrafa vazia na geladeira, viu? É verdade, nunca confio. Pouco sem futuro, por isso que eu só confio nos postos SP. Lá não tem isso não, é tanque cheio direto. Quando cê chega, é tratamento diferenciado e qualidade. Qualidade de combustível, combustível de primeira, melhores produtos do mercado. Cê roda tranquilo, o carro não fica engasgando. Não tem negócio de batizado, combustível de primeira, de qualidade. Postos SP. Já sabe, abasteça lá. É postos SP. É pra você, é pra rodar, é pra caminhoneira, é pra quem tem sua moto, é pra motoboy. Pense nos pontos SP. É confiança em todo lugar. E agora eu vou ligar daquele jeito, é pressão. Exatamente. Irineide, eu vou perguntar se ela fez uma caridade hoje. Sim, é que... É, de certo, ela só escuta brega às 5 da manhã, nas alturas, nas alturas. Opa, a Irineide tá falando? É isso. Opa, Irineide, a gente tá fazendo aqui uma pequena pesquisa pra saber... As pessoas que gostam de fazer a sua caridade, cê gosta? Eu pudendo. Quando eu não posso, eu não ajudo. Mas quando eu não posso? Você já fez hoje, já, uma caridade? Ah, eu faço sempre. Chega uma pessoa com fome na minha casa, eu dou comida. Eu pudendo ajudar, eu ajudo. É assim. Ah, só parabéns. Mas por que cê tá perguntando assim? Se a gente tá rapidinho, dona Irineide, pra pessoa fazer alguma caridade no dia de hoje, entendeu? Não, eu já fiz, eu dou, e assim, pra criança esperança eu dou. Já nesse mês, já doeu. Já doeu. Já botei dinheiro, sabe? Eu dou, assim. Ah, mas eu queria, por exemplo, dona Irineide, que a senhora ainda hoje criasse um lindo cupim aí dentro de casa pra comer essa sua radiola. Tentei que aguente ser ouvindo brega às cinco da manhã. Ó, tu criei vergonha. E você sabe ligar pra pessoa? E no macaco desse jeito não, viu, seu... Só vergonha. É a doação. E se o marco do chão, bateu galeno pro ano. A hora do moção. Pegadinha do moção. Chama-me a grande, papai. Mais um, liga agora. Eita, o gêmeo e dona Ressa, olha aí. Chama-me, tá só o espirro, né? Só a farofa, né? Só a lata de construção, toda amassada aí. Só o pau do cupim. Homem, não deixa a ressaca de pegar. Vai de ressacol. Ressacol, já sabe. Quer beber, acordar zerado, tome ressacol. Procute na farmácia, leve pra casa. Suas amigas vão sair, fazer aquele negócio moído. Vai de ressacol. Um antes e um depois. Se acorda, não tem uma bela adormecida, não. Tá acordada, tá primeira de luxo. Aconde sem ressaca. Se permita ter um dia seguinte sem ressaca. Se previna da ressaca, ressacol. Proteja seu fígado. Acabe com o incômodo. Ressacol não é remédio. É suplemento, vitamina, mineral. Previne todo o mal-estar depois de você tomar uma. Experimente ressacol e não deixa a ressaca de pegar. Eita, é só na orelha. Não para que a fuleira é igual a cantiga de grilo. Eu já chego aqui e mando a sua pegadita melhor lhe dar para socorro. E pedi, vou, vou, assim, fazer uma operação da polícia. Eu quero que ela seja informante. Dedo duro, cacoete. Exatamente, doutor. Ela é conhecida como vinho de papo. Que pega. Home, home, home. Alô? Oi, Dom Socorro. Oi. Tudo bom com a senhora, Dom Socorro? A senhora que tá falando com o SD Jailson. Sou soldado. E a gente tá coordenando aqui a operação Dedo Duro. E queria contar com a informação da senhora. Informação de como? Quem fuma, quem rouba, quem tá envolvido com o que não presta. Você vai passar o nome e o endereço da pessoa. Dorme, Lique. Pode tirar aí meu nome de mãe. Quem me formou, me formou mal. Não, Socorro. Vai me dando o nome aí das pessoas, dos elementos meliantes, vá. Eu vou botar nome de pessoas fulano, pulando, sem eu saber de nada. Pede pra explicar aqui, é. Agora vai ter uma informação que a senhora vai poder me dar. É, é, tu aqui é a famosa vinho de papo, é? Você deu respeito, viu? Me respeite. Não, vinho de papo. Me respeite. Vinho de papo. Ah, caçar o que faz esse, seu vagabundo. Safado. Ah. Moleque. Eu respeito a polícia, viu? Respeito o quê? Respeito você, seu moleque. Não liga mais pra esse nome não, vagabundo. Você é um vagabundo, seu moleque. O endereço é uma mão na mão na mão. Ah, caçar o que fazer, porra. Isso, marido. Que violência. Que violência. Porra bruto. Lê, 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 lê. Eu tenho maçã grossa. Eu vinho de papo e pegou algo, porra bruto. Tá ligando de onde, menino? Aqui do telefone. Chama a gine-papo. Se vagabundo. Isso é que você tá ligando. Tá acomodando os povos. As pessoas estão no seu serviço trabalhando. Você fica ligando. Você também é gine-papo. Você é mantém responsável. Seu cabrinho, você pega... Ó, você pega de tá ligado aqui. Tá ligando aqui, que as pessoas tem o que fazer, viu? Tu tá uma manchinha de gine-papo nos quartos. Como é que esse vagabundo fica ligando pras casas desse jeito? Tem muito que você caçar o que fazer, é seu vagabundo. Ah, chama a gine-papo. Eu tô ligado no programa do Munção. O fenômeno está no ar. Pigadinha do Munção. É aqui com força. Se não for, eu vou ligar agora daquele jeito que eu preencho a murcha. Exatamente. Eu vou ligar pra Silvânia. Tá aqui, ó. Não falei pra Silvânia. Eu vou dizer que vou cancelar o cartão dele. Dá tanto trabalho cancelar o cartão. Alô. Ô, Silvânia, eu sou atendente. Eu vou precisar de alguns dados pra cancelar aqui o seu cartão. Pode ser? Não, eu não pedi cartão, não. Não, porque o senhor pediu pra cancelar. Não, pra cancelar o cartão? Que cartão? Não, Silvânia, porque a senhora pediu pra cancelar. Agora, quem quiser, algumas palavras-chave pra constar aqui no cancelamento. Qual é a sua cor preferida? Qual é? Cancelar o cartão? Confirma. É por segurança. Você cancelou quanto? Não, não sei como é, não. Qual é a bebida preferida? Eu não... Eu só gosto de beber água. Ó, já tá perto de cancelar. Vamos confirmar seus últimos dados pra ficar com segurança. Não, mas eu quero saber esse cartão que vai cancelar. Cartão de quê? E não cartão do bolso aqui ainda. Cê não vai ter mais direito, não, viu? Vá pro inferno. Não pode usar sem ser. Ah, cachorro. Ahn... Vai tomar no... Acaba sem vergonha. Fim de uma égua. Eu não vou mais cancelar o cartão. O cartão do seu... Acaba, filho de uma égua. Ahn... Cachorro. Foi tchau, viu? Que tchauquei. Acaba sem vergonha. Cachorro. Beijo. Vai dar beijo na... Que lhe pariu. Beijo. Tchau, uau, 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 mução. Fala. Fala, mução. Cansei de virar a página. Agora eu só tô virando a garrafa. O senhor gosta mesmo da grande resenha, né? Vai lá, o papo de resenha é na página oficial da Pitú no Facebook. Gosta de resenha? Dá valor aquela resenha, aquele moído, lariada, fuleirais. Vai lá, cai no Facebook. Pois entre facebook.com.br. Pitú Oficial. Conhece, vai lá, Pitú Oficial. Faça parte da nação Pituzora. Eu, 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 vou ligar agora. Vou ligar pra Elisa. Você que mandaram expulsar ela do grupo. Eita. Sabe que ela é doida pro grupo? Elisa. Ela é conhecida como aerosol. Alô, Elisa. Oi. Elisa, é o seguinte, é que é o meu chato, né? É o que você me ter pedido pra expulsar você do grupo, sabe? Por quê? É isso que eu tô querendo saber. O que foi que você fez pra querer lhe tirar do grupo? Por usar o meu nome, meu amigo. Se usar o meu nome, eu não tenho culpa. Pô, Elisa, já saiu duas famílias do grupo por conta de umas postagens que você botou. Meu filho, que história é essa, pelo amor de Deus? A pessoa tá usando o meu nome com uma cusculhambação dessa? Não pode. É horrível. A pessoa, uma coisa dessa, me traz a sua pelada. Pois tem uma visculhambação muito grande, Elisa, que você postou, falando até do imbigo pra baixo. Mas, eita, sem vergonha, essa brava. Ave Maria, ave Maria. Elisa, tu não sabe quem fez isso, não? Não, não sei. Eu não sei nem. Eu sei quem foi. A pessoa que me deu a cusculhambação foi a Eerozol. Conversa essa, rapaz. Me respeita. Tu não me conhece, não. Sabia que era a Eerozol acaba com a camada de ozônio? Respeita, rapaz. Eu já te disse pra tu me respeitar. E não liga pro meu telefone mais, não. Me respeita. Que nem no meu nome tu não sabe. Tu sabe como é o nome do grupo? E nem quero saber. Grupo lindos do Eerozol, né? Você é o povo bruto, né? Eu tenho mais. Eu chamo novo. Homem, homem. Aerozol. Que era, hein? O nome do grupo é Aerozol. Rapaz, me respeita e deixa de ir parar do meu telefone. Aerozol. Que caçucos fazer aí, vagabundo? Passa aqui no meu chuvaco, Aerozol. Me respeita, filho do Aéreo. A sair do grupo. E não liga mais o meu telefone, não é ver, não. Aerozol. Daquele jeito, vou ligar agora pra Vânia. No grau. Só apagar o grau. Eu vou ver que ela pediu o Uber. Eu vou ver que ela pediu o Uber, que é verdade. Regiões do Mandaçu também. Manda aqui, eu vou testar. Alô. Dona Vânia, tá falando? É. Dona Vânia, é sobre uma corrida que a senhora pediu aqui no Uber. A senhora já tá no local? Não, eu não pedi corrida não. De carro, pedi não. Eu já conheci a senhora, dona Vânia. Foi uma vez, eu fui aí, a senhora pediu a corrida e até não pagou. Você se confundiu, é outra pessoa. Mas foi esquecimento. Não, me respeite, me respeite. Você desculpe que não sou eu. Foi aqui no Uber, tá dizendo que a última corrida da senhora foi pra uma casa de massagem, ó, é? Me respeita. Eu tenho muito o que fazer, seu vagabundo. Eu tenho muito o que fazer. Eu tenho muito o que fazer. E esse tempo que você tá ligando pra mim, você caça outra pessoa da mesma lara de você. Eu não tô nem aí com o motorista. Ah, tu desiste, mas tem uma pedazinha pro motorista, né? Me respeita. Ah, tu desiste, mas tem uma pedazinha pro motorista, né? Ah, tu desiste, mas tem uma pedazinha pro motorista. No Brasil, é só moção. Fala, fala moção. Mais uma ligação daquele jeito, é o Druma, hein, ó. Ei, se lembre, se cara feia é sinal de fome, nunca segue sorrindo num restaurante. Não, pô, vai pensar que você não tá com fome, mas não tá comigo, né? É mesmo? Que dica massa. Massa? É lama em Fortaleza, tu não sabe. Ó, e comida pra não ficar esperando é lama em Fortaleza. São três minutinhos, tá pronto. É uma delícia. Pro seu almoço, pro seu lanche, pro seu jantar, é fácil de preparar e o melhor vai com tudo. É, né, né? Mas tudo que você quiser na sua geladeira. Tem salsicha? Lama em vai com salsicha. Vai com frango desciado. Vai com sanguinha. Vai com camarão. Vai com molho. O que você quiser. Se é seu lanche. É gostoso. É um apetite. É saboroso. É uma delícia. Lama em Fortaleza. Leve pra casa. Em três minutinhos, tá pronto. Descomplica. Vai de lama em Fortaleza. E agora eu vou dar pra Leonora. Eu vou dizer que eu trago a pessoa amada que ela ligou pra mim. Pra casa. Se eu trago o sinal de celular, vale a pessoa amada, né? Home, home, home. Alô? Alô, quem tá falando? Com quem você quer falar? É com você mesmo, Leonora. Quem tá falando aqui é o Pai Francisco, Antônio. Olha, eu queria falar sobre o negócio que foi pedido pra eu fazer. Que foi pedido o quê? Foi pedido pra trazer a pessoa amada. É o Pai Francisco que tá falando. Tá lembrada? Não, pois eu acho que você tá enganada. Aqui ninguém solicitou esse serviço. Ó, pois pedido eu trago em 24 horas, eu já tô levando. E vai trazer pra quê? Pra fazer o quê? Não sei, vocês pediram pra trazer a pessoa amada. Sei que o começo do nome dessa pessoa começa com o Ju. Não, eu não conheço ninguém com o Ju, não. Pois, Leonora, esse Ju é um jumento. Eu já tô me dirigindo com ele pra sua casa. Não, eu não sei disso aí, não. Porque aqui ninguém ama os animais, é pra viver na selva. Não sabe a gente tratar bem. O meu jumento diz que é amado por vocês. Alô? Ô, comigo. Oi? Esse jumento que Leonora pedia pro senhor, é? Só se for pra seu pai. Ele dá certinho no seu coração. É, dá no seu, safado. Amigo, fale baixo que ele tá ouvindo. Fale baixo o quê? Toma vergonha na capa. Tô ligando no celular com imatizado. Isso não é de homem não, isso é de moleque. É de moleque responsável. É responsável, isso é vergonha, cachorro, ordinário. Tô, 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 pá, ordinário. Tô, 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 pá. Até amanhã, cumpadinho. Eu não vou, eu quero mais novo. Não vou nada. Liga, 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 liga. Ô, porra, ô, bruto. É, dá mano, pegou a arroz, hein? Ô, porra. Home, 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 home. Alô. E a pessoa mais de tá aqui, é o jumento. Tá sua mãe, é? Olha. Olha o quê? Você é um covarde, rapaz. Você é homem. É homem. Que homem, você é homem, você é um bosta. Filho da p*** da biroba. É biroba, não. Filho da biroba, você. É tudo, menos filho da biroba. Tu não vale merda, rapaz. Se eu for aí, tu não diz isso. Que não, rapaz, tu não vale bosta. Tu é um covarde, tu é vergonha. Cadê o respeito, hein? Que história de respeito, seu merda. Respeito homem. Que história de homem, rapaz. Homem não anda com as putarias dessas daí, não, rapaz. Eu sou homem e macho. Cala, safado. Safado, safado ordinário. É. Não ligo mais, não ligo mais nem o que meu telefone, seu vagabundo. E o jumento eu posso deixar aí? Vai passar o que trabalhar, vagabundo. É. Tu não tem vergonha de... Tu não tem vergonha de tá pegando os telefones ali pra tá fazendo uns imunistas dessas, não? Tu só pode ter um cachorro. Não é cachorro, não, Leonor. É um jumento. Ele tá aqui apaixonado. Como é que tu anda ameaçando jumento pras mulheres ali? E ele tá armado. Lá vai passar a mãe ou pras as irmãs? Exe, maldito. Agora foi bom mesmo. Jumento é a mãe sem porte de arma, né? Que é a mãe? Pense numa pegada de amostra. Continua fulereje no meu site. Moção.com.br. E nem todas as redes sociais. Vai lá. Facebook Moção ao vivo. Instagram Moção ao vivo. YouTube Moção ao vivo. Por aqui. É um K. É um B. É um Osse. K. 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 Já tá